A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia descomplicada. Com a editora de junta de atualidades e de economia de O Tempo, Cíntia Oliveira, tudo bem, Cíntia? Tudo jóia. Oi, Adriana. Oi, Luciano, seja bem-vinda de volta. Valeu, Cíntia. E oi para os ouvintes. Pois é, o Luciano, quando entrou de férias, ele já acompanhava a Cris da um dois, três milhas? Já, já. Já acompanhava. Perdeu alguns capítulos aí, mas pegou uma parte da novela. Porque tem tanto tempo que ele tá de férias que eu não sei se ele pegou essa crise. É, pegou a crise da urbe? Sim. Né? Mas então quer dizer, Cíntia, que agora a população tá mais com com o pé atrás, tá procurando as lojas físicas, aquelas tradicionais de viagem, é isso? Agora a tendência do público é querer ali, tá de fazer um tete a tete com a gente de viagens, né? A toa que a decolar está partindo pra essa, pra esse formato tradicional, que é sentar a mesa, olhar as fotos, olhar os preços, né? E debater cada detalhe da viagem, que é aquela coisa que você só consegue fazer ali sentadinho com a gente mesmo, né? Tem muita gente que ainda que usa WhatsApp, outras formas, mas nada como esse contato ali de pertinho, né? Na hora de contratar uma viagem. A decolar tá sentindo isso, né? A toa que ela tá postando em sessenta e duas lojas, né? Ela tá mudando o jeito dela de trabalhar, porque ela é muito forte na internet. Mas o que acontece? Essa crise da URB e essa crise, agora da um, dois, três milhas, faz com que as pessoas olhem com mais carinho pra essa outra forma. E vou falar pra vocês o que que pega. Quando a gente adquire uma coisa tão cara quanto uma viagem, né? O que que você quer? Você quer ter a segurança de que nada vai dar errado. Como é que você tem essa segurança? Você chega pro agente de viagem e fala assim, eu quero o seu celular? Porque se der algum problema, é pra você que eu vou ligar. Não é isso? É o que faz a diferença quando a gente procura uma loja. Então eu acho que as pessoas querem isso, querem voltar. Depois das experiências ruins que aconteceram entre vários casos de pessoas que adquiriram pacotes e produtos pela internet, não tô dizendo que todo produto comprado pela internet vai dar problema. Mas nós estamos falando que foram muitos relatos de problemas que as pessoas vivenciaram, né? Muito recentemente. Então agora elas querem o tradicional. Chegar e vamos conversar? Que que tem de mais barato? Que que tem de mais caro? Qual que é o roteiro? Que mais que você pode me oferecer? Tem desconto? É isso que as pessoas querem. Eu acho que esse ponto é fundamental, né Cintia? Não é demonizar aquilo que é feito pela internet ou as vendas que são feitas de forma online, mas esse universo também, ele abre um leque muito grande pra aventureiro que a gente tá acompanhando aí ou ou por essa por esse volume de negociação e aí acaba caindo naquilo que a gente já comentou aqui de muitas vezes falta de planejamento do negócio, enfim. não é questão de demonizar as vendas online ou os atendimentos online, mas as pessoas vão ficar mais atentas e querem ter uma garantia maior em relação àquilo que tão comprando, né Cintia? E vale lembrar que a existência de uma agência de turismo não é certeza de que vai dar tudo certo. Exatamente. Existem empresas de turismo que já deram calote aí no passado nas mais diferentes situações, né? Por isso que é importante ir em quem você confia. E aí por isso que eu acho que a Decolar vem tão forte, vem que tá vindo com um aporte muito grande, porque ela conseguiu construir um nome. Na partir do momento que você constrói o nome, fica muito mais, você tem que confiar, né? Gente, contratar um serviço de turismo é confiar especialmente quando é internacional. Imagina você lá num país em que você não fala língua, acontece um problemão, você fala ah, eu vou ligar pra gente lá no Brasil, lá em Belo Horizonte mesmo. O Cintia, eu tava pensando aqui enquanto você falava como que são diferentes, né? As realidades dos setores. Essa questão das viagens, algumas no caso da Decolar apostando em loja física, eu tô me lembrando da Saraiva, que inclusive é uma é uma reportagem inclusive da sua editoria, que a Saraiva agora tá apostando no contrário, é no e-commerce, dispensando funcionários das lojas físicas, né? Como que a realidade de cada setor é muito específica, né? Porque o consumo da leitura, eu não dependo mais do livreiro como antes, né? Hoje as pessoas têm outras referências ali pra indicar um livro, a gente pode, tem mais diferentes referências, tem gente que gosta até de youtuber pra poder falar de livro, mas tudo depende dessa coisa mesmo, do de onde que eu tô tirando a referência, é o que que eu preciso pra comprar aquele produto, basta um clique pra comprar um livro, se você conhece mais ou menos o livro, você tem ali, basta um clique, mas pra contratar uma viagem, é diferente, qual que é a diferença entre eu viajar pra Pipa ou pra Itacaré, por exemplo? Além do fato de uma ser no Rio Grande do Norte e a outra ser na Bahia, qual que é a diferença? Qual que é a experiência vai me trazer de diferença? Sim. É, então assim, cada praia vai ter uma particularidade, uma vai ser pra um determinado público, outra vai ser de outro determinado público, né? Então é isso, é a hora que você vai conversar sobre a a pousada, essa pousada é pra mim? Esse hotel é pra mim? Esse passeio me, eu ficaria bem feliz nesse passeio? Às vezes acontece, eles te oferecerem passeios para uma semana inteira e você fala assim, ah não, mas esse aqui eu acho que eu não quero não, quero passar o dia inteiro na praia sem fazer nada. É isso, você quer fazer uma coisa personalizada. É isso, Cíntia, obrigada, viu, por hoje. Obrigada, Adriana, um abraço pra você, pros ouvintes e pro Luciano. Valeu, Cíntia. 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 Cíntia.